E nesta noite eu quero chamar sua atenção para o tema Piedade, Marcas de Piedade Salmo de número 112 São apenas 10 versículos como o salmo anterior, o salmo 111 São salmos gêmeos, o 111 e o 112 Os dois começam com a mesma expressão, louvado seja o Senhor Os dois possuem 10 versículos Os dois, a partir da primeira linha que é louvado seja o Senhor Cada frase deste salmo começa com uma letra do alfabeto hebraico Aleph, Bet, Gimel, Dalet Cada frase começa com uma das letras do alfabeto sucessivamente É o que se chamam de salmos acrósticos Era para facilitar a memorização e no caso, creio eu, do 111 e do 112 Quando você colocava linha a linha, uma ao lado da outra, por exemplo A linha que começou com o aleph do salmo 111 Em paralelo com a linha que começou com o aleph do salmo 112 E assim por diante, você observa que as ideias se completam É riquíssimo Como eu vou tentar te mostrar hoje à noite O salmo 111 tratou da verdadeira piedade O salmo 112 tratará das marcas ou de marcas de piedade Acompanhe comigo na sua Bíblia Verso 1 Louvado seja o Senhor Como é feliz aquele que teme o Senhor E tem prazer em obedecer seus mandamentos Parênteses Você vai notar o quanto o salmo 112 É semelhante ao salmo 1 Como é feliz aquele que teme o Senhor E tem prazer em obedecer seus mandamentos Seus filhos serão bem sucedidos em toda a terra Uma geração inteira de justos será abençoada Em sua casa haverá riqueza e prosperidade E suas boas ações permanecerão para sempre A luz brilha na escuridão para o justo E ele é compassivo, misericordioso e íntegro Feliz é o que empresta com generosidade E conduz seus negócios honestamente Ele não será abalado Sua lembrança durará por muito tempo Ele não teme más notícias Ele confia plenamente no cuidado do Senhor É confiante e destemido Olha com triunfo para os seus inimigos Compartilha generosamente com os pobres E seus atos de justiça serão lembrados para sempre Ele terá influência e honra O perverso verá isso e ficará furioso Rangerá os dentes de raiva e desaparecerá Seus desejos serão frustrados Até aqui A palavra do Senhor Como você definiria uma pessoa boa? Isto, defina uma pessoa boa Quais são as características que a destacam? Quais são as marcas dessa pessoa boa? E você? Você é uma pessoa boa? Por quê? Por que você se consideraria uma pessoa boa? Por que afinal se importar com pessoas boas no mundo? Imagine-se vivendo num mundo sem pessoas boas Imagine-se perdido em algum lugar Ou chegando a algum lugar Você conhece nada Você não sabe o idioma Tem noção nenhuma das leis nem dos costumes desse lugar Não conhece a comida? Nadinha Até os produtos e os alimentos Das gôndolas do supermercado lhe são estranhos Respire fundo O que você mais vai precisar nessa hora? Posso te dizer por experiência própria Porque eu me recordo até hoje Quando pela primeira vez Cris e eu visitamos o supermercado Lá nos Estados Unidos Quando fomos morar lá para estudar Do que você mais vai precisar Num momento como esse? Quando tudo é estranho para você Você vai precisar de pelo menos uma pessoa boa para te guiar Acredite nisso Pelo menos uma pessoa boa para te aculturar Te ajudar e te ensinar a caminhar Com as próprias pernas Nesse novo país Mas nós não precisamos ir muito longe Para descobrir o quanto Pessoas boas são vitais A gente não precisa viajar para o exterior Pisar numa terra estranha Para descobrir o quanto nós precisamos De pessoas boas para nos guiar Por exemplo Você criança Você adolescente Ou jovem Ou mesmo adulto Pense um pouquinho Você chega à nova escola Está no pátio do colégio novo Ou no campus da universidade Pela primeira vez Você chega à nova escola Entra na faculdade Chega à sala de aula Está diante de você A classe cheia de rostos estranhos Desconhecidos Talvez no seu caso seja o trabalho novo É todo mundo esquisito Cada um na sua O que você mais vai precisar nessa hora? O que você por instinto procurará nesse momento? Mesmo sem perceber De novo Por experiência própria eu posso te dizer Você procura Você busca identificar uma pessoa boa Para se juntar a ela Ou Para ser ajudado por ela Ajudada por essa pessoa boa E você sabe Se você se esqueceu De como foi com você Se você é pai e mãe Seus filhos já precisaram mudar de escola Ou de ambiente Você sabe Que só fica tudo em paz Quando finalmente O filhinho A filhinha Chega em casa e diz Encontrei um amiguinho Em outras palavras Achei uma gente boa Não é verdade? Pense ainda nessa tragédia do Rio Grande do Sul Do que a população rio-grandense Precisa tanto neste momento? Ora Você sabe Precisa de socorro De auxílio De ajuda De abrigo De dinheiro E muito mais Portanto Nossos conterrâneos do Sul Precisam de pessoas boas Da boa gente brasileira Para abençoá-los Neste êxodo De desespero E momento de reconstrução Afinal Coloque-se no lugar deles Imagine-se Tendo que fugir Da própria casa Deixando tudo Deixando a vida Para trás Em alguns casos Fugindo Enquanto perde um filho Fugindo Deixando o pet Para trás O gado O cavalo Caramelo Enfim Fugindo Enquanto você Perde tudo Meu Deus Essas pessoas Precisarão de milhares De outras pessoas Pessoas boas Para socorrê-las Abrigá-las Ajudá-las Auxiliá-las Com tudo Precisarão de pessoas boas Para lhes Abençoar Com alguma condição E principalmente Com esperança Gente boa Faz falta Faz muita falta O mundo precisa De pessoas boas Você precisa delas E você também Precisa ser Uma pessoa boa Mas quais são As características Que definem Uma pessoa boa Quais são Suas marcas Como você define Uma pessoa boa Geralmente Definimos Uma pessoa boa Apenas Se ela Afaga Nosso ego A gente Não costuma Considerar Gente boa Ou a gente Perde o encanto Por aqueles Que um dia Consideramos Gente boa Quando Essas pessoas Tentam Ainda que em amor Nos dizer Alguma verdade Que precisamos Ouvir Eu já perdi Eu já perdi Muitos amigos Assim Tentando dizer Uma verdade Ainda que em amor Você deixa de ser Gente boa Para ela Você deixa de ser Gente boa Para o outro Talvez você já tenha Passado por essa experiência O que é uma gente boa Para você É quem Apenas te afaga Quem apenas te afirma Quem apenas tem sorrisos Arreganhados Nos lábios Para você Mas você conhece Nada da pessoa Outros são mais estranhos Porque tem gente Que é mais tímida Tem gente Que não Não cumprimenta Tão Abertamente Num primeiro momento Ela é mais tímida Ela é mais reservada Mas se você Consegue Quebrar essa primeira barreira E vice-versa Você descobre Que ela é gente Boníssima Só é mais reservada Mais tímida Sem sorriso Arreganhado Graças a Deus Pelo Salmo 112 Porque o Salmo 112 Nos pinta Algumas características Da pessoa Que a Bíblia chama De gente boa Porque o que importa É o que a Bíblia Diz sobre nós Não o que nós pensamos Sobre nós mesmos O Salmo 112 Nos aponta As marcas Ou marcas Da pessoa Que é Da perspectiva De Deus Gente boa Marcas de piedade É o que veremos Neste Salmo Quando Deus Se propõe A nos apresentar A pessoa boa Aquela que é Gente boa De verdade A primeira coisa Que Deus revela Para nós Sobre A gente boa É a seguinte A pessoa boa É piedosa É verdadeiramente Piedosa E conforme Nós vimos Na semana passada Estudando o Salmo Salmo 111 Que como disse É irmão gêmeo Do 112 Quando nós estudamos O Salmo 111 Nós aprendemos Que verdadeira Piedade Consiste em Temor Do coração Preste bem Ferenciam A figura Do pai Da mãe Mas fazem Tudo isso Com amor Por amor O mesmo Se aplica A nós todos Em relação A Deus A pessoa Que é Verdadeiramente Piedosa E esta É a marca Fundante Fundamental Da pessoa Gente boa Piedade A pessoa Que é Verdadeiramente Piedosa Ela busca Viver De forma Honrosa Diante de Deus Ela reverencia A Deus Ela teme A Deus Ela honra O Senhor Deus E faz Tudo isso Por amor Faz tudo isso Com amor A pessoa Verdadeiramente Piedosa Teme E ama O Senhor Deus O salmista Colocou assim Olhe para o Último Versículo Do Salmo 111 Olhe para o Final do Salmo Que estudamos Na semana Passada 111 Verso 10 O temor Do Senhor É o Princípio Do conhecimento Todos Que obedecem A seus Mandamentos Mostram Bom senso Louvem-no Para sempre Agora Observe Como começou O Salmo De hoje 112 Verso 1 Louvado Seja o Senhor Como Como é Feliz Aquele Que Teme O Senhor E tem Prazer Em Obedecer A seus Mandamentos A verdadeira A verdadeira Piedade A verdadeira Devoção A verdadeira Espiritualidade Como você Quiser Chamar É a conjunção Destas duas Coisas Temor Temor E amor Temor A Deus E amor Por Deus E esse Amor Segundo Os dois Versículos Que a gente Leu Se traduz Na forma De prazer Em obedecer A Bíblia Sagrada Obedecer Aos Mandamentos Seus Mandamentos A pessoa Gente boa É aquela Que tem Prazer Em obedecer A Bíblia Verdadeira Piedade Portanto É o que está Na raiz Da pessoa Que é realmente Gente boa E é isto Que primeiramente Você deve Buscar em alguém Pra chamar De gente boa E portanto Alguém Pra ter por perto Como amigo Como amiga Como conselheira Ou conselheiro Como namorado Noivo E cônjuge A primeira Coisa Que você tem Que buscar Na pessoa É Verdadeira Piedade Temor E amor Por Deus E a Deus Desejo De encontrar Prazer Obedecendo A Deus Temor A Deus Amor Por Deus Que se traduzem Na forma De Prazer Em obedecer A Bíblia E portanto Viver Com bom Senso Como nós lemos No Salmo 110 111 Verso 10 112 Verso 1 Esse é Gente boa De verdade É com esse Que você tem Que casar Menina É com essa Que você tem Que casar Rapaz É com gente Assim Que você tem Que cultivar Amizades Verdadeiras Não adianta Nada A pessoa Ser sorridente Afagar Seu ego Se ela Não é Verdadeiramente Piedosa Se ela Não teme O Senhor Se ela Não busca Encontrar Prazer Cumprindo A vontade De Deus É gente Assim Que você Quer por Perto É gente Assim Que você Deve Buscar Ser Piedoso Piedosa Agora É curioso Notar Que essa Característica Verdadeira Piedade Ela Esteja Pintada Ou sendo Reforçada Neste Contexto Do livro De salmos Os salmos 111 112 Fazem parte Eu já Tenho dito Isso a Vocês Do livro 5 O último Livro Do livro De salmos Salmos É dividido Em 5 Livros O último Livro Começou No salmo 107 E termina No 150 Salmos Para o povo No pós Exílio Babilônico Depois Que o povo Voltou Do cativeiro Babilônico Estes salmos Dos 107 Aos 150 Foram arranjados Compostos Colocados juntos E nesta ordem Mesma Para esse povo Que voltava do exílio Poder cantar Eles esperavam Eles esperavam O novo Davi O novo Rei Salmos Para a gente Que voltou Para casa Para Jerusalém Depois de 70 Anos De cativeiro E ao voltarem Para casa O que eles Encontraram Foi terra Arrasada Tudo Destruído E mais Funcionários Do império Persa Totalmente Indiferentes A necessidade Deles Que estavam Sendo repatriados O rei Tinha decretado Que eles Poderiam Voltar E reconstruir O templo Muros E cidade Mas os funcionários Do rei Indiferentes A isso tudo Nações Vizinhas Com sangue Nos olhos E gente Má Infiltrada Para desbaratar Todo mundo E impedir A reconstrução De Jerusalém Você já se viu Assim Tentando Reconstruir A vida Mas sente Que as pessoas Estão nem aí Pelo contrário Dificultam Para você Gente em volta Que tem inveja Sangue nos olhos Gente má Que se faz De amigo E de amiga Mas na verdade Quer desbaratar Você Impedir Você De reconstruir Sua vida Em Cristo Jesus Principalmente Era esse O caso Diante desse Cenário Qual era a tentação Para todo mundo Que estava voltando Do cativeiro Para casa Ora A tentação Era de querer Viver cada um Por si Para si Cada um No seu quadrado A tentação Era o salve-se Quem puder Como puder A tentação Era de se viver Sem fé Nem piedade A tentação Inclusive Era de questionar Deus E abandoná-lo Completamente Não é mesmo Meu povo Coloque-se no lugar Deles Aliás Você não precisa Se colocar no lugar Deles Depois você leia Os livros De Esdras E Neemias Que relatam Esse período Depois vocês leiam Os três profetas Desse período Pós-exílio Ageu Zacarias E Malaquias Leiam Vejam Qual eram Os pecados Do povo Você vai ver Como esse povo Vivia Era quase Sem fé Nem piedade E a desculpa Era Os funcionários Persas Estão nem aí Para a gente Os inimigos Querem acabar Conosco Gente má Infiltrada Gente sem caráter É melhor Eu dedicar Meu coração Ou meu cachorrinho Ou meu gatinho Do que a essa gente Nada novo Debaixo do sol Olhe para o nosso estado Olhe para a nossa nação Ponha o foco Na nossa situação Ouça Nossas próprias queixas Como brasileiros Vamos lá País sem lei Governo faz nada É só exploração O imposto mais caro do mundo Benefício nenhum Falta segurança Saúde Educação IPVA caro Ruas esburacadas Indústria de multas Cabides de empregos Na máquina pública Funcionário que não trabalha E por aí vai Eu sei Eu sei São queixas legítimas Eu não estou questionando isso Eu não estou dizendo Que é mentira isso Estou apenas provocando você Tentando chamar sua atenção Para o seguinte Qual é Preste atenção Qual é a nossa tentação Diante desta realidade De terra brasileira arrasada A tentação é a mesma Dos irmãos No período pós-exílio Babilônico Cada um por si E com seu pet Porque chega de se decepcionar com pessoas Nada contra pets Amo o meu De paixão Viver sem fé Viver sem piedade Como se Deus não existisse Viver para si mesmo Essa é a nossa tentação Cuidar de nós mesmos Acumular para nós mesmos Gastar com nós mesmos Viver cada um por si Cada um no seu quadrado Essa é a tentação Quanto mais sujo o lugar Mais lixo você joga no chão Não é assim? Neste ambiente Que é o brasileiro É dele que eu estou falando agora As ramas do evangelho A prosperidade A prosperidade Acham terra fértil Tem condição Dá o tapinha Nas costas do irmão Vou orar por você E não tem a coragem De comprar um all-star novo E pôr no pé do que está sem Prefere trazer o chulezento Rasgado Acha que está fazendo uma boa ação Gente assim está longe de ser gente boa Enquanto isso O mundo continua afundando Perecendo Sob a justa condenação de Deus E sabe o que é mais triste? Tendo entre aspas Igrejas como cúmplices Cúmplices do pecado Este era o estado do povo de Israel Depois que voltaram para Jerusalém Desiludidos Decepcionados Traídos Às vezes pelos seus próprios irmãos E a tentação era Viver sem fé nem piedade Igualzinho a gente no Brasil Não temos um governo A gente paga imposto E não tem retribuição Então vamos só negar Então vamos fazer do nosso jeito Então vamos dar o jeitinho brasileiro E o mais triste É que a gente dá a risada Dessa desgraça Chamada jeitinho brasileiro A gente acha que é normal É nessa hora que os salmos 111 e 112 Se tornam importantes para a atualidade Uma vez que o 111 definiu a verdadeira piedade E o 112 descreverá as marcas De verdadeira piedade Na prática E quais são essas marcas? Há pelo menos cinco O salmo 112 No verso 1 diz Louvado seja o Senhor Como é feliz Aquele que teme o Senhor E tem prazer em obedecer A seus mandamentos Esse é o verso 1 E do verso 2 Até o verso 9 O salmista vai mostrar Na prática O que é ter prazer em obedecer Aos mandamentos de Deus Ele vai mostrar na prática O que Como é a vida daquele Que é bem-aventurado Por temer o Senhor Deus Do verso 2 Ao versículo 9 Nós vamos ver Pelo menos cinco marcas de piedade Por ser piedoso Este homem Esta mulher Produz estas marcas Estas cinco Primeira marca Retidão contagiante Verso 2 Seus filhos serão poderosos Bem-sucedidos em toda a terra A ideia aqui Você tem que se lembrar Do chamado de Deus a Abraão Eu construirei Eu darei a você Eu farei de você Do seu nome Um grande nome Para que você possa Abençoar nações É uma retidão Contagiante E onde está o contágio? O contágio é que A geração de filhos Desses justos Será abençoada E uma geração inteira Por meio deles Também serão abençoados Essa é a ideia do verso 2 É a retidão Que contagia Seus filhos Serão bem-sucedidos Serão poderosos Em toda a terra E uma geração inteira De justos Será abençoada Os justos Serão abençoados Pelo Senhor E os justos Abençoarão Por isso o Senhor Os abençoa Para eles abençoarem Isso o Evangelho Da prosperidade Que usa o Antigo Testamento Distorcidamente Não te diz Não te diz Que na mesma proporção Que você ganha muito Você também Dá muito É isto É isto que diz O Antigo Testamento Deus vira para Abraão Eu vou te abençoar Muito Para você ser Uma grande bênção Não é para você ter E acumular E garantir Só para si Para os seus Retidão contagiante Filhos justos Abençoados Pelo Senhor E que abençoam Gerações Gerações De justos Abençoados Abençoando Outros Segunda marca Versos 3 E o 9 A generosidade Marcante Verso 3 Em sua casa Haverá riqueza E prosperidade Para você fazer O que com isso? Olha a linha seguinte E suas boas ações Sua justiça Permanecerão Para sempre Você consegue enxergar Que Da sua riqueza E da sua prosperidade Deve fluir Boas ações Atos de justiça Que permaneçam Para sempre Você consegue entender isso? Desde cedo Jovem Seu primeiro salário Você entende Por que você está recebendo Seu primeiro salário Os dons E os talentos Que você está aprimorando Na universidade Ou no curso técnico No SEBRAE Seja onde for Você entende Para que Deus está te dando isso? Não é só Para você Ter sua startup E começar Seu negócio E vender E lucrar Não É para você Poder praticar justiça Boas ações Que permanecerão Para sempre É a generosidade É a generosidade Marcante A qualidade De quem é Gente boa E o verso 9 E o verso 9 Completa Reforça Essa ideia Olha Compartilha Generosamente Com os pobres E seus atos De justiça Serão lembrados Para sempre Ele terá Influência E honra Ô meu povo Como faz a diferença? Essa semana Eu fui numa madeireira Grande aqui da cidade Eu queria uma fita Para colocar Num pedacinho Da estante Do gabinete pastoral Que estava quebrada E eu não achava Eu peguei um pedaço Do móvel Quebrado Jogado em algum lugar Não encontrei mais Fita do móvel Eu corri numa madeireira Não vou dizer o nome E cheguei com o meu jeitinho Rindo Brincando E a moça Viu lá A madeira Não, ali está o mostruário Me mostrou o leque De coisas E eu encontrei A que mais parecia E eu precisava De uma grossa Porque senão Ia ficar duas faixas Assim E peguei uma de dez Ela falou Só que Só vende o rolo Falei Ixi Aí brinquei com ela Rindo Faz de conta Que você não viu Vou levar essa aqui Estava brincando Eu não ia roubar Nem fazê-la me dar aquilo Eu falei Quanto que é o rolo? Falei De repente Eu compro o rolo Guardo É cento e seis reais Hum Que rolo Aí falou Vou falar só para o senhor O senhor é gente boa Falou bem assim O senhor já ouviu falar Da casa das fitas? Falei Nunca É aqui O senhor vira aqui Anda ali Tá Mas faz de conta Que eu não te contei Senão eu perco o emprego É óbvio Que eu queria vender Para o senhor Cento e seis reais Na casa das fitas O senhor compra A partir de um metro O pedaço que o senhor quiser Cheguei lá Comprei um metro A cola de contato Eu gastei vinte e sete reais Com isso Agora o sujeito Já chega Cara ruim Pedaço de pau na mão Para medir a cor Você tem isso aqui? Vai vender por duzentos e doze Para um homem desse E tem razão em vender Aí eu saí de lá Tinha a casa do tapete Aí eu encontrei Para ver um tapete Pensando em pôr um tapete Ali no gabinete E entrei com um pedaço De pau na mão Nem me dei conta Aí a vendedora Já olhou para mim Eu estava de boné Bermuda Um pedaço de pau na mão Falei Isso aqui era só Para ver a cor da fita Ah que susto Eu vi mesmo O senhor entrando aqui Com esse pau na mão Falei Não Eu sou gente boa Meu povo Como é bom ser gente boa Experimenta um dia Ser assim E eu sei que eu não sou Modelo de ninguém Pelo amor de Deus Minha mulher me conhece Meus filhos sabem Quem eu sou de verdade Mas o crente tem que ser conhecido Pela sua retidão Que contagia gerações E pela sua generosidade Que o distingue Que o marca Verso 9 Compartilha generosamente com os pobres E seus atos de justiça serão lembrados para sempre Ele terá influência E honra Terceiro Bondade permanente Verso 4 A luz brilha na escuridão Para o justo O salmo está falando de trevas De dificuldades De tribulações De sofrimento E a luz E a luz brilha na escuridão Desse sofrimento Para o justo E olha o contraste Ele é compassivo Misericordioso E íntegro E justo A conclusão Que eu tiro Parece-me Que o que o poeta Quer nos ensinar É que a vida De sofrimento Ela tende a roubar De você A compaixão A misericórdia Parece que Quanto mais Sofrido Na vida Menos compassiva A pessoa Acaba sendo Já ouvi casos Assim Não são todos Mas já ouvi gente Me dizer assim Eu sou assim Porque você não conhece A minha história Mas eu não preciso Conhecer a sua história A Bíblia está dizendo Que a sua tentação E a minha É esta Quanto mais Na escuridão Do sofrimento Tanto menos Compaixão Tanto menos Misericórdia Tanto menos Justiça E integridade Mas o justo Ele encontra A luz Na escuridão E não perde A compaixão A misericórdia E a integridade Ou justiça Bondade Permanente Em quarto lugar Coração contente Olha o verso 5 Feliz é o que Empresta com generosidade E conduz Seus negócios Honestamente Resumindo Ele é mão aberta E ele é bom gestor Sem precisar Roubar Trapacear Só consegue ser Generoso E honesto Escute bem Quem tem o coração Contente Com o que já possui Se você não tem O coração Contente Com o que você Já tem Você nunca Vai ser Generoso No máximo Você vai Administrar Suas contas De acordo Com as suas Ambições Seus interesses O salmista Está dizendo Olha o bem Aventurado Feliz É quem Empresta Com generosidade E conduz Seus negócios Com honestidade Agora Você só vai Conseguir fazer isso Se você Parar e dizer Assim Se eu nunca Mais receber Esse dinheiro Eu já estou Contente Com o que eu tenho Eu não Preciso Trapacear Eu não Preciso Mentir Eu não Preciso Enganar Ouvi a história De um brasileiro Que foi Resolver Exercer Um ministério Lá em Portugal E o cidadão Chegou lá E fez negócio De um carro Com o português E trapaceou Como a gente Mas a gente Não chamaria De trapaça A gente chamaria De Esse é o mercado O mercado é assim É o jeito brasileiro Pois bem O português Levou o carro Deu defeito Cheio de problema Voltou e falou Com um cidadão brasileiro Que vendeu Picanha Mas na verdade Era a cem E aí Ele foi falando Foi falando E o português Foi olhando Olhando Foi se irritando Sabe como é que ele resolveu o negócio? Deu um soco No nariz do brasileiro Falei Por isso que a gente faz piada com o português Porque eles não são nada bobo Gente Mas é assim que a gente faz A gente trapaceia A gente mente A gente esconde Não Esse carro é muito bom Nunca bateu Meu Deus Nunca teve nada Qual o problema De dizer a verdade Olha Bateu Mas está arrumado Você pode observar Foi aqui nesse paralama Ah, mas eu não vendo E daí? Coração contente com o que tem Coração contente com o que tem Faz de você uma pessoa Generosa Honesta Honesta Porque o descontentamento Com o que você tem Produz ansiedade Faz você maquiar Mentir Roubar E a última marca é A fé estabilizante Versos 6, 7 e 8 Olha que coisa linda Ele não será abalado Sua lembrança durará Por muito tempo Lembrança de um homem Ou de uma mulher Firmes em meio A escuridão E a tribulação Ele não teme Ela não teme Más notícias Ela confia Plenamente No cuidado do Senhor É interessante Que o salmista Está te dando a dica De como você pode Receber e viver Recebendo más notícias Confiando plenamente No cuidado do Senhor Assim você não temerá Receber más notícias E elas sempre virão No pior momento Na hora mais indesejada Quando você menos espera Chega a má notícia Mas se você confia Plenamente no cuidado Do Senhor Você sabe lidar com ela E o seu estado De não se abalar De se manter Temperada Temperado No verso 6 O salmista Está dando a dica É para que Sua lembrança Seja Seja Nutrida na mente No coração Das pessoas Que conviveram com você Como Como daquela pessoa Que soube Atravessar As dificuldades Da vida Você deixa um legado Não só Com as coisas Que você constrói Ou faz Mas principalmente Pela maneira Como você Vive Diante dos trancos E barrancos Desta vida E você só consegue Fazer isso Se você tem uma fé Que te estabiliza No temporal Verso 8 É confiante E destemido Olha com triunfo Para os seus inimigos Então quando você Espreme tudo Do verso 2 ao 9 Você extrai Este extrato O cristão verdadeiro A verdadeira piedade A espiritualidade cristã Necessária Para esta Ou para qualquer época O perfil Da pessoa Que da perspectiva De Deus Realmente É gente boa É este Sua retidão É contagiante Sua generosidade É marcante Sua bondade É permanente Seu coração É contente Com que tem E sua fé Na soberana Providência De Deus É estabilizante Mantenha ele firme O oposto Disso É o ímpio Olha como o salmo Termina No verso 10 O perverso Verá isso Verá isso o que? Verá todas essas marcas E não apenas as marcas Tudo o que Deus Deu ao justo A prosperidade A honra A estabilidade O ímpio Vê o que Deus Deu ao justo O ímpio Vê como o justo Vive Com o que tem recebido De Deus Seja no muito Ou seja no pouco Porque o salmo Você viu Fala de prosperidade Mas fala de momentos De escuridão Não é uma vida Imune de problemas De falta de dinheiro De doenças Nada disso É uma vida É a vida real Como a gente a conhece O perverso Vê o que Deus dá O perverso Vê como O justo vive E sabe qual é a reação dele? E por incrível que pareça É a de muitos Que se dizem crentes Fica furioso Furioso com o que Deus Está dando Furioso com o que Deus Está fazendo Furioso com a celebração Do justo Furioso Tem um nome para isso Qual é? Inveja E de tão Furioso Range os dentes De raiva Diz o texto Mas o fim dele É que ele desaparecerá Seus desejos Serão frustrados E o salmo Termina assim E diferentemente Do salmo 111 Seu irmão gêmeo O salmo não termina Com louvado Seja o senhor Porque termina Com a imagem Do ímpio O ímpio Não louva O senhor O perverso Vê a obra De Deus Na vida Do justo E não celebra Fica furioso O perverso O perverso O perverso Vê a reação Do justo Diante da vida E não celebra Fica furioso Arrange os dentes De raiva Mas não adianta Ele desaparece Ele não deixa legado Sua memória Não é lembrada Seus desejos Serão frustrados Meu povo Esse versículo Salmo 112 10 É o contraste Do homem Mal Da pessoa Que da perspectiva De Deus Não é Boa gente É o contraste Dele Com o cristão Piedoso Com a pessoa Que é gente Boa Ou seja Quem não é Gente boa O salmo Chama de Perverso Fica furioso Com o que vê De bom Na vida do outro E essa fúria Tem a raiz Sabe onde? Na cobiça De tanta cobiça E com tanta raiva Por não ter o que quer Ou queria ter O perverso Range os dentes Mas é tudo em vão Porque tudo o que deseja O perverso Ainda que ele consiga Obter A de deixá-lo Frustrado E até de destruí-lo É o que a gente lê Por exemplo A respeito dos israelitas Que foram libertados Do Egito Mas que provaram Ser ímpios Perversos É o último salmo Do livro 4 Leia comigo 106 Verso 13 Olha como é o ímpio E olha como Deus Trata esse perverso Esse que não é gente boa Da perspectiva de Deus O salmo 106 Conta da graça de Deus E da ingratidão do povo Com quem Deus tinha uma aliança Está contando a história Da libertação deles Do Egito O tempo deles Pelo deserto Até chegar em Canaã Mas olha o que acontece Olha como é o ímpio Olha como é o perverso Olha como é a pessoa Que não é gente boa Depressa porém Esqueceram do que Deus Havia feito Tem memória curta Depressa porém Esqueceram-se Do que Deus Havia feito Não quiseram Esperar Por seus conselhos Verso 14 E no deserto Os desejos Do povo Se tornaram Insaciáveis Sabe o que eles fizeram? Puseram Deus A prova Naquela terra Desolada São igrejas Que vendem Promessas Para as cobiças Do coração Dos homens Colocando Deus A prova Culto após culto Oração Após oração No deserto Os desejos Do povo Se tornaram Insaciáveis Porque o deserto Tem este poder Os problemas Têm este poder Ou eles amulecem A cera Ou a endurecem O mesmo sol Que amulece A cera Também pode endurecê-la Então cuidado Com as provações Pelas quais Eu e você Passamos Cuidado 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 Com o seu sofrimento Porque ou Deus Vai usá-lo Eu estava ouvindo Uma música Do Queiroga O rumo E o norte Coisa assim Vindo agora Para o culto E ele fala Que a provação É a mãe Da esperança O poeta Errou nesse ponto Não é A provação É a parteira Porque a mãe Da esperança É a fé Na palavra de Deus A provação Ou ela arranca Do seu coração Por isso eu chamo ela De parteira E não de mãe Da esperança A provação A provação De dar Quando você não tem O que você acha Que deveria ter Enfim Nessas horas De provação Seu coração Vai revelar O que De fato Você sempre Teve aí dentro Muito bem guardado Muito bem guardado A Bíblia chama De deserto No deserto No deserto Que acha que a bênção Material 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 de Deus É sinal de favor Não é Não Não é Sempre assim Porque o verso 15 Diz que Deus Atendeu aos pedidos Mas fez Definhar a alma Deles Deus Deu o que eles queriam Deus Deu o que a cobiça Pedia Mas lhes enviou Uma praga Fez definhar Lhes a alma Enviou Lhes doença Não meça O favor de Deus Na sua vida Pelo que você Tem Em termos De bênçãos Materiais Porque tantas Bênçãos Pode ser Sinal De juízo Como no caso Aqui No acampamento Verso 16 Tiveram inveja De Moisés E de Arão O sacerdote Consagrado Ao Senhor Por isso A terra se abriu Engoliu Datã Sepultou Abirão E os outros Rebeldes É assim Que a Bíblia Descreve Essa gente Que fica pondo Deus A prova Nessas campanhas De ano De colheitas E de vitórias E de tudo mais O espanto É Deus Ainda não ter Arreganhado Uma cratera Embaixo Desses Templos Sinagogas De Satanás E engolido Esses datãs Esses abirãos Esses rebeldes Cheios De cobiça Fogo Desceu Sobre aqueles Que o seguiam Uma chama Consumiu Os perversos Meu povo Esta é a imagem Do destino Do perverso Incredulidade Cobiça Inveja Maldade Insatisfação Destruição E condenação Tudo isso aqui No salmo 112 Verso 10 E no 106 De 13 a 18 Incredulidade Cobiça Inveja Maldade Insatisfação Destruição Condenação Impressionante Impressionante Como se vê Disso Em excesso Em crentes Entre aspas Em contraste O justo O verdadeiro Piedoso O verdadeiro Crente Tem como marcas A retidão Contagiante A generosidade Marcante A bondade Permanente O coração Contente E a fé Na soberana Providência De Deus Que estabiliza A vida Essa pessoa É gente boa De verdade Ela vai celebrar Suas vitórias Com você Ela não vai ficar Brincando Tipo Ah Eu queria ser pastor Para ter um negócio assim Ou eu queria ser o tesoureiro Da igreja Para poder fazer tal Isso não é brincadeira Que se faça Com ninguém Eu queria ter o que você tem Para poder ter o que você Conquistou agora Isso não é brincadeira Isso revela Tudo Menos Celebração Essa pessoa É gente boa De verdade É de gente assim Que você precisa Ao seu redor É assim que você deve Buscar ser E viver Essas são marcas De piedade As quais estão Em extinção No mundo Arrasado pelo pecado E onde a única esperança Gente Veja É a igreja de Jesus Cheia de crentes Assim Que são retos E que contagiam Com a retidão Prósperos até A sua generosidade A sua generosidade É tanta Que marca Bondade Bondade que permanece Nas horas boas Nas horas ruins Coração alegre E por isso ele dá Ele empresta Ele é honesto Tem fé na soberana providência de Deus E isso estabiliza Diante das más notícias Diante dos ímpios Diante Do que for Agora Atenção Para você Não correr o risco Ou melhor Para eu não correr o risco De você Achar que eu estou Pregando moralismo Seja assim Eu não estou pregando Força de vontade Eu não estou pregando Piedade braçal Ou Obras Ainda que boas obras Mas Apesar de boas obras Obras produzidas pela carne Pela inclinação pecaminosa Natural do homem Que quer ser reconhecido Por ser generoso Bondoso E coisa do tipo É muito importante Você notar o seguinte Todas as marcas De piedade Apresentadas No salmo 112 São reflexos Do caráter de Deus Na vida do crente Que é verdadeiramente piedoso A fonte Desta piedade É ninguém menos Do que o próprio Deus Eu não vou ter tempo De fazer isso Mas eu quero que você Faça esse exercício Você faça Como eu fiz aqui Você coloca o salmo 111 Aqui Numa coluna E bem do lado O mesmo versículo Em paralelo O 1 com 1 O 2 com 2 Até o 10 Sabe o que você vai descobrir Tudo que se vê Em termos de marca Aqui no 112 É porque está no Deus Do piedoso O salmo 111 Trata do Deus Do piedoso O 112 Apresenta A piedade Que brota de Deus Na vida Desse justo Só para você ter um exemplo Primeiro versículo Do 111 Louvado seja o Senhor O outro 112 Louvado seja o Senhor Segunda linha De todo meu coração Darei graças ao Senhor Segunda linha Do 112 Como é feliz Aquele que teme o Senhor Quando me reunir Com os justos Verso 112 Do 112 E tem prazer Em obedecer Os seus mandamentos Verso 2 Do 111 Como são grandiosas As obras do Senhor O verso 2 Do 112 Seus filhos serão Bem sucedidos Em toda a terra Fica muito claro No verso 3 A segunda linha 111 Verso 3 Segunda linha Está falando Da justiça de Deus Que permanece Para sempre E a segunda linha Do verso 3 As obras As boas ações Do justo Permanecerão Para sempre Está vendo A justiça de Deus Refletida Nas boas ações Do justo Verso 4 Do 111 Ele nos faz Recordar Suas maravilhas Esse paralelo É lindo E a primeira linha Do verso 4 E o verso 5 Só que do 112 Confia plenamente No cuidado No cuidado Do Senhor Ou seja O 111 É o sol O 112 É a lua É como a luz Da lua De onde vem a luz Da lua Ora Você sabe Você sabe A lua Não tem luz Própria Sozinha A lua Jamais Irradiaria Qualquer luz A lua Em si mesma Ela é apagada A luz Da lua É reflexo Da luz Do sol E assim É com o crente O verdadeiro cristão A piedade Do piedoso A piedade Do cristão Verdadeiro É reflexo Do caráter De Deus Na vida Dele Funciona assim Segundo os corintios 3,18 Portanto Todos nós Dos quais O véu Foi removido Fomos regenerados Podemos ver E refletir A glória Do Senhor É assim Que funciona E o Senhor Que é o Espírito Nos transforma Gradativamente A sua imagem Gloriosa Deixando-nos Cada vez mais Parecidos Com Ele Funciona deste modo Deus derrama em nós Graça E nos ensina A ser graciosos O Senhor Atribui a nós O preço Que foi pago Pela morte Substitutiva De Cristo Na cruz Imputa a nós A justiça De Cristo A retidão Da justiça De Cristo E nos capacita A viver De um modo reto E trabalhar Pela justiça Deus é generoso Conosco Para que a gente Possa exalar bondade E generosidade E assim por diante Nada do que o salmista Está dizendo Que o justo Deve ser e fazer É algo que ele mesmo Produza por si mesmo É fruto Da sua caminhada Com Deus É somente Pela graça Somente Pela fé Em Cristo Jesus Deus em Cristo É a fonte Da verdadeira Piedade Deus e Cristo Pela palavra E o Espírito Opera em nós A verdadeira Piedade O tipo de piedade Que faz de nós Gente boa Gente com retidão Contagiante Generosidade Marcante Porque Nosso Deus É santo E temos que ser Retos Como é reto Nosso Deus Nosso Deus É generoso E o que tem que nos Marcar é a generosidade Nosso Deus É bondoso O tempo todo E o que nós Devemos ser É permanentemente Bondosos O Senhor Satisfaz O nosso coração Todas as manhãs É só nós O buscarmos Para que a gente Possa viver De coração Contente O Senhor Se revela A nós Todo poderoso Todo suficiente Todo belo Todo majestoso Para que a gente Possa ter fé Nele Uma fé Que não Nos deixa Abalar Então se você Quiser ser Uma pessoa Melhor E talvez Você queira Hoje à noite Você quer ser Gente boa Só uma Uma maneira De isso acontecer Você abraçar O Senhor Jesus Cristo Pelo Espírito E deixá-lo Gradativamente Transformando você A imagem Gloriosa dele Porque só há um Que é verdadeiramente Gente boa O Senhor Jesus Cristo Que é Deus E quando você O abraça Como seu Senhor Como seu Salvador E quando você Olha para ele Todo dia Na medida em que você Lê sua Bíblia Com o passar do tempo Você vai se olhar No espelho E você vai se descobrir Cada vez mais Parecido com ele E sabe qual é o espelho São as pessoas Ao seu redor Paulo Ele pega o Salmo 112 No versículo 9 Que diz Compartilha generosamente Com os necessitados Seus atos de justiça Serão lembrados Para sempre Paulo pega Esse versículo Do Salmo 112 Versículo 9 E insere ele Em 2 Coríntios 9 Onde Paulo Estava tratando De ofertas E Paulo diz assim Verso 6 Lembrem-se Quem lança Apenas Algumas sementes Obtém uma colheita Pequena Mas quem semeia Com fartura Obtém uma colheita Farta Cada um deve decidir Em seu coração Quanto dar Não contribuam Com tristeza Ou por obrigação Pois Deus ama Quem dá com alegria Deus é capaz De lhes conceder Todo tipo de bênçãos Para que Paulo? Para que em todo o tempo Vocês tenham Tudo de que precisam E muito mais Para repartir Com os outros É para isso Que Deus te deu tanto Ou te deu pouco Para você Repartir E se você não consegue Ser fiel no pouco Você jamais Conseguiria Ou conseguirá Ser fiel No muito E aí ele cita O Salmo 112 Versículo 9 Aqui em 2 Coríntios 9 9 E no verso 10 Paulo diz Pois é Deus Quem supre a semente Para o que semeia E depois o pão Para o seu alimento Da mesma forma Deus proverá E multiplicará Sua semente E produzirá Por meio de vocês Muitos frutos De justiça E em tudo Vocês serão Enriquecidos A fim de que Sempre sejam Generosos Está vendo Está vendo Está vendo porque Deus te enriquece Crente E quando Levarmos Sua oferta Para aqueles Que precisam Dela Eles darão Graças a Deus Logo Duas coisas Boas Resultarão Desse ministério De auxílio As necessidades Do povo santo Serão supridas E eles Expressarão Com alegria Sua gratidão A Deus Três coisas Para você ir para casa Primeira Você só será Gente boa De verdade Se você abraçar A Cristo Pela fé E buscar A santificação Progressiva Dia a dia Porque a verdadeira Piedade As marcas dela São frutos Do caráter De Deus Da vida De Deus Na nossa Alma Segundo As chances São de que você Encontre as pessoas Mais gente boa De verdade Na comunhão Dos santos No contexto De uma igreja local Sim Há tranqueiras Entre crentes Eu sei Mas existem Maneiras bíblicas De se disciplinar Os tranqueiras Ainda assim Há maiores chances Muito maiores chances De você A achar as pessoas Que são gente boa De verdade Na comunhão Dos crentes E por fim O mundo Precisa de gente boa Gente boa De verdade E tudo precisa Começar com você Crente Por você Seja você Gente boa Pague o preço Encha-se de Cristo E pratique Que pela fé O verdadeiro Cristianismo Nas palavras Nas palavras de Tiago Capítulo 2 Versículo 4 De que adianta Meus irmãos Se você Se você é uma pessoa Se você é uma pessoa Que não perdoa Como é que você pode dizer Que tem sido enriquecido Por Deus Para você Repartir com generosidade Se quanto mais Você tem e ganha Mais é só Para você e sua família Não é assim Esse tipo de fé Não salva ninguém Diz Tiago Não sou eu E Tiago 2 26 A fé Sem obras Está morta Que o Senhor Deus Possa nesta noite Em primeiro lugar Se for o caso Salvar você De verdade Salvar você Do seu pecado E da justa Condenação Que pesa Sobre todos Quantos Não se arrependeram E não creram Em Jesus Para a salvação Em segundo lugar Uma vez salvo Que você Comece a ser Santificado E a principal Marca de santidade É a generosidade É a generosidade Com palavras Com seu tempo Com seus talentos Com seus dons E também Com seu dinheiro Generosidade Minha oração Sincera É que Deus Te faça Prosperar Muito Para você Tanto mais Ser generoso Isso é bíblico Oremos Feche seus olhos Pai Em nome de Jesus Como a tua palavra É É clara E penetrante Opere em cada um de nós O que precisa ser realizado Individualmente Pessoalmente Seja a salvação Do pecador Seja A santificação Do crente Seja A satisfação Da nossa alma Em Cristo Em tudo O que o Senhor Promete para nós Ser e fazer Em Cristo Jesus Faça de nós Uma gente Com estas marcas Faça de nós Um povo Que reflete O caráter De Deus O caráter De Cristo Faça de nós Uma gente Com retidão Contagiante Santo é o Senhor Santos devemos ser Generoso é o Senhor Faça de nós Uma gente Marcantemente Generosa O Senhor É bondoso Que a nossa bondade Seja visível O Senhor É todo Precioso Que o nosso coração Se contente com o Senhor Suas promessas São infalíveis Que a nossa fé Portanto Possa nos sustentar Em meio aos vendavais Nós oramos Em nome de Jesus Que a graça Que a graça Do Senhor Jesus Cristo O amor De Deus Pai E a comunhão Do Senhor Espírito Santo Estejam sobre nós Hoje E para sempre Amém Amém Amém.